Quem me vê falando de putaria aqui todo mês, provavelmente nem imagina, mas acontece com bastante frequência de eu ficar completamente sem vontade de transar. Assim, tesão zero, libido lá no chão, vontade nenhuma mesmo, assim, tipo, não rela em mim. E na verdade eu não sou a única. Isso acontece com bastante gente por uma série de motivos que podem ser tanto físicos quanto psicológicos. Ansiedade, estresse, depressão, que são algumas das causas da perda de libido. E, ironicamente, os remédios que se usa pra tratar essas coisas também. Além de outros remédios e até anticoncepcionais. Vamos ser honestas? Pandemia, crise econômica, crise política. Quem é que tá sentindo tesão no Brasil de 2022, né? Eu sou a Helena, esse é o Exausta com Tesão. Na verdade, esse mês eu vou exaltecer em tesão. E eu vou falar com a Marina Tobias, que é criadora de conteúdo sobre sexualidade, mas que também tem lidado com a perda de libido. A gente tem essa pressão de ficar toda hora, não, você tem que, sei lá, masturbe, se ama, nananã. Só que eu tava dando péssima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.